Olá, meu nome é Carissa Vieira e a gente tá de quarentena, né? Então, o que a gente tem pra fazer na quarentena? Vê filme e vê série. Por causa disso, eu resolvi vir aqui hoje, indicar 5 séries pra gente maratonar nessa quarentena porque tempo livre é o que não falta, não é mesmo? Pra começar, eu vou indicar uma das minhas paixões de 2019 que é uma série que não foi tão falada como eu esperava principalmente porque tem como protagonistas a Reese Witherspoon e a Jennifer Aniston inclusive a Jennifer Aniston ganhou, né, o SEG de melhor atriz por essa série que é The Morning Show. Eu entendo que foi a primeira série lançada, né, do Apple TV+, o serviço de streaming da Apple e muita gente não tem esse serviço de streaming, né? Então, isso dificulta um pouco, é uma coisa nova mas a série, ela é bem interessante apesar de críticos homens terem falado mal mas eu explico um pouquinho depois porque é que teve tanta gente falando mal a série vai acompanhar, né, um jornal matinal que a gente conhece, tem vários nos Estados Unidos inclusive tem jornal com esse nome The Morning Show e ele vai mostrar como tudo fica uma bagunça quando o apresentador principal do jornal é acusado de assédio sexual e sim, nós estamos numa época, né, que o Harvey Weinstein acabou de ser finalmente condenado pelos seus crimes, né então, a gente depois do caso do Harvey Weinstein a gente viu várias situações, né, vários atores vários diretores, vários homens sendo acusados das suas condutas problemáticas, né dentro dos seus respectivos trabalhos e a série vai resolver falar sobre isso o que acontece com toda uma equipe, né com a vida dessas pessoas quando alguém é acusado e aí é muito interessante porque a série ela vai mostrar todos os problemas mas também vai mostrar a dualidade das pessoas lidando com esse tipo de caso e aí a gente tem a personagem da Jennifer Aniston que é maravilhosa ela é um balaio de contradições, sabe ela fazia exatamente a parceira dele então, eles eram amigos eles tinham uma relação de trabalho super incrível e como é que fica a vida dessa mulher quando ela recebe essa notícia? por causa disso tudo o jornal tem um 360, né, vira de ponta cabeça e é quando aparece a personagem da Reese Witherspoon que acaba trabalhando lá e ela tem toda uma postura meio eu não me envolvo com nada mas ela acaba tendo que se envolver com essa história super confusa, problemática então a gente vai acompanhar, né durante alguns meses, né o que acontece com essa equipe e gente, o último episódio dessa série é um negócio fenomenal e assim, são poucos episódios você consegue assistir tudo rapidinho já tem todos os episódios liberados e é um show de interpretação o elenco é maravilhoso a Reese Witherspoon tá sempre muito boa mas a Jennifer Aniston é realmente o show da série ela tá numa interpretação maravilhosa e a gente ainda tem todo o elenco de coadjuvantes que é incrível e outra coisa que é interessante é que a série também vai falar de raça e ela vai falar como as coisas são complicadas pra quem tá nesse meio e não é uma pessoa branca padrão não é mesmo? não é o foco da série mas ela vai sempre fazer questão de falar sobre isso então eu acho importante é uma série muito consciente do que tá fazendo algumas pessoas vão questionar que ela não coloca o personagem que é acusado como um grande vilão logo de cara na verdade coloca mas dá voz pra ele mas eu acho que a série ela consegue fazer isso deixando o tempo todo claro que assim, predadores nem sempre se veem como predadores mas eles continuam sendo predadores então ela não dá uma mensagem errada é isso, fica a dica The Morning Show segunda indicação eu já falei aqui algumas vezes todo mundo sabe que eu amo eu encho o saco de todo mundo nas minhas redes sociais que é Fleabag se você não me viu falando sobre essa série clica aqui no card porque eu tenho um vídeo só pra falar porque você devia parar a sua vida e assistir Fleabag como a sua vida nesse momento já está parada olha aí que oportunidade incrível mas assim, é uma série muito curta as duas temporadas estão no Amazon Prime e assim, são muito pequenas os seis episódios de cada temporada dá basicamente duas horas cada temporada tem tipo, duas horas então você está vendo um filme, gente são dois filmes, olha que maravilha vai contar a história de Fleabag é uma personagem que não tem nome a gente não sabe o nome dela e ela é chamada sim pelas pessoas da família e ela tem muitos problemas sabe? ela é uma personagem que logo de cara ela não é gostável e eu acho que a gente precisa falar dessas mulheres que não são gostáveis que tem comportamentos que em homens às vezes são super aceitáveis mas em mulheres nunca são, sabe? ela se sente incompreendida e ela faz coisas muito absurdas ela bebe demais a vida dela gira demais em torno do sexo mas aí a gente vai entendendo porque que ela tem comportamentos tão destrutíveis ela é uma personagem muito autodestrutiva e é interessante aos poucos como a Phoebe Waller-Bridge que é tanto protagonista da série quanto criadora roteirista como ela vai destrinchando, sabe? cada situação e cada problema que essa personagem tem que levou ela a ser tão autodestrutiva porque que ela é assim e quando a gente chega na segunda temporada a gente chega num negócio que é assim eu não tenho palavras pra mim foi a melhor temporada do ano passado eu não quero dar muitos spoilers eu só sei que tem um padre tem uma raposa e tem gin tônica pra você entender porque que tudo isso é tão maravilhoso e porque tudo isso faz tanto sentido junto você precisa assistir Fleabag e se precisa de mais coisa pra te convencer assiste o vídeo que eu falo da Phoebe e do trabalho dela porque assim conhecendo o trabalho dessa mulher provavelmente vai querer ver tudo que ela fez e que ela vai fazer ainda terceira indicação é Sex Education provavelmente você ouviu falar dessa série eu também já falei um pouquinho da primeira temporada aqui no canal é uma série necessária principalmente pro adolescente a gente costuma tratar a adolescente como seres assexuais e não são inclusive a gente precisa ter noção que existem pessoas assexuais de verdade e a série fala sobre isso e é muito legal porque ela vai tratar sabe sobre gênero sexualidade e ela vai mostrar que gênero não tem relação direta com a sua sexualidade sabe e ela vai falar de relacionamento entre pais e filhos ela vai falar de várias coisas que permeiam a vida dos adolescentes e da sexualidade deles já passou da hora da gente falar sem grandes tabus e medos sobre sexualidade porque faz parte da vida da maioria das pessoas então é uma série leve que trata de assuntos sérios na segunda temporada tem uns episódios assim que pra mim foram muito caros sabe porque bateram com coisas que eu já passei na minha vida e que é muito bonito ver e ver o desenvolvimento desses personagens então fica a dica Sex Education quarta série eu já falei bastante por aqui é Killing Eve eu tenho toda uma playlist falando sobre todos os episódios da segunda temporada e é uma série que também tem a Phoebe Waller-Bridge ali no meio ela adaptou os livros na primeira temporada ela foi roteirista da série a série vai mostrar a Eve que trabalha pro MI6 e ela começa a investigar uma serial killer que tem uns métodos meio particulares a questão é que assim elas começam a entrar num jogo de gato e rato que é delicioso de assistir principalmente porque existe toda uma tensão sexual entre as duas mesmo quando elas ainda não se conhecem pessoalmente então é tipo todo um negócio muito surtado mas é tão brilhante na forma que é escrito sabe e que conseguem colocar a série ali que você vai ficando viciado a primeira temporada é extremamente viciante você fica querendo maratonar eu maratonei e a segunda parece uma fanfic mas a fanfic que você gostaria de ler então assim vale muito a pena a vilã que é a Villanelle ela é a psicopata mais incrível que você vai ver na sua vida e com o melhor figurino sem sombra de dúvida ela é engraçada ela é carismática e a interpretação da Jodie Comer como a Villanelle é brilhante a química entre as duas atrizes é muito boa então é muito interessante de ver a dinâmica entre elas então vale muito a pena assistir Queen Eve eu maratonava logo os 16 episódios porque são 8 episódios cada temporada e é isso e por último uma comédia do Neil Gaiman que é Good Omens que também está na Amazon Prime e que assim se você não viu corre pra ver porque é a coisa mais maravilhosa imagina que chegou a hora do embate entre o céu e o inferno só que assim a gente tem um anjo e um demônio querendo impedir que isso aconteça essa é mais ou menos a situação em Good Omens você tem um anjo e um demônio tentando a todo custo que o apocalipse não aconteça só que eles são as duas pessoas mais peculiares que você vai ver você vai ter esse anjo e esse demônio tentando cancelar o apocalipse pra isso acontecer eles fazem muita burrada se você conseguir assistir essa série sem chipar os dois como um casal parabéns pra você porque a química dos dois autores é maravilhosa e assim o próprio livro dá indícios de que eles podem ter ali uma coisinha veja bem o céu e o inferno se encontrando olha que coisa as tiradas as sacadas o humor irônico do Neil Gaiman que também é showrunner da série então assim é muito interessante a forma como ele pega o livro dele ele coloca pra essa nova mídia sabe então é tudo muito legal eu recomendo se você gosta de comédias e comédias irônicas sabe que não te dá tudo de graça é bem particular o jeito que ele vai fazer as tiradas tem uma coisa meio inglesa sabe um humor bem inglês mas sério é muito maravilhoso e os atores os protagonistas são perfeitos se você já viu me conta aí embaixo se você não viu nenhuma dessas séries me diz qual que você quer ver me fala o que você tá fazendo na sua quarentena se você já maratonou alguma série se viu muitos filmes não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber todos os vídeos e é isso tchau